A formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Rapaziada, nesse avatar aqui Eu fiquei meio em dúvida se era realmente uma galáxia Na blusa da skin do cara Ele não me respondeu Eu fiz uma galáxia e ele gostou Mas foi meio estranho A sensação de você estar fazendo algo que não sabe Não tem certeza Mas é isso Mais uma speed artzinha aí pra vocês Eu não sei como vocês ainda assistem esse canal Que é sempre a mesma coisa É sempre Minecraft, speed art, Minecraft, speed art Eu quero muito desenhar outras coisas Mas eu tô realmente sem tempo Porque graças a Deus Toda hora surge pedido E eu não consigo ter paz Não consigo ter sossego Mais uma hora vai dar certo aí Só acompanham o canal Ativem o sininho Se inscrevam no canal E é isso Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.